Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da Malfolhas. Hoje eu venho de responder à tag toda a verdade sobre o YouTube. Antes de mais eu quero começar a tag um bocadinho, pelo contrário, e eu quero começar a tag por pedir já desculpas de antemão não só a quem se possa sentir ofendido por alguma coisa que eu diga, mas principalmente pelo facto de eu não ter sequer visto as perguntas antes. Esta é a primeira vez que eu vou ver as perguntas, apesar de já ter visto a tag a ser respondida várias vezes, mas é a primeira vez que eu vou ver as perguntas, então nada disto é ensaiado, portanto isto vai sair tudo muito à base do improviso, que eu acho que é de facto como a verdade sobre o YouTube terá de ser, ou deverá ser dita. Então vamos começar, que é para ver se isto não fica gigantesco esta tag geralmente fica grande. Pergunta número 1. Há quanto tempo estás no YouTube? Então eu estou no YouTube, o meu canal tem cerca de um ano e alguns meses, penso que faço dois anos de canal pela altura de Março, será? Não sei, talvez, já me esqueci, honestamente, mas é um ano e qualquer coisa, não é muito tempo. Segunda pergunta, quais as vezes a que mais gostas de assistir? E relativamente ao booktube, que é a comunidade em que eu estou inserida, os vídeos que eu mais gosto de assistir são os bookalls, os unboxings, as tags e vídeos de opinião apenas de livros que eu tenho curiosidade em ler ou que eu já li, sem ser vídeos relacionados com o booktube. Obviamente que gosto de ver vídeos de música e alguns de culinária, mas também fica por aí, não ligo muito ao YouTube no geral. Pergunta número 3. É 3 qualidades que mais vires no YouTube? E eu acho que a qualidade maior que o YouTube tem é, sem dúvida, o facto de nos conseguirmos manter muito próximos uns dos outros, mesmo estando tão afastados, rapidíssimo, que as coisas são partilhadas e são assistidas. No entanto, isto para mim também é um grande defeito que o YouTube tem, porque estas coisas servem tanto para o bem como para o mal. Portanto, eu só vou dizer esta qualidade no YouTube. 3 qualidades, não acho que seja assim uma plataforma tão fantástica quanto isso, porque, enfim... Pergunta número 4. São 3 defeitos que mais vejo no canal e eu tenho que vos dizer que eu acho que esta pergunta é muito estúpida, tendo em conta a anterior, porque a anterior foi 3 qualidades no YouTube no geral e esta foca-se, então, nos canais. E nos canais em si, eu não vejo defeitos por aí além, apenas algumas questões relacionadas com a forma como as coisas são partilhadas, talvez, a forma como as coisas à volta estão cuidadas ou não, mas defeitos em canais... acho que talvez o conteúdo... sei lá... há por aí canais com conteúdos muito estúpidos. Lamento desiludir-vos, mas há. Pergunta número 5. O que pensas das avaliações dos vídeos? Portanto, penso que sejam os gostos e não gostos. Eles estão lá para alguma coisa, honestamente já não me incomodam, incomodavam-me no começo, no começo eu ficava a pensar por que raia que eu tinha tido e não gosto. Hoje, honestamente, não podia estar mais a barimbar-me para isso, não quero saber, sinceramente. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Paciência, põe à borda do prato, como se costuma dizer. Não me incomoda porque eu sei que as pessoas que gostam, realmente gostam. As pessoas que gostam estão realmente lá. E as que não gostam são aquelas, sei lá, que apesar de serem subscritoras, a maioria dos não gostos são de subscritores. São pessoas que se calhar nem costumam comentar, ou que estão lá, sabe Deus porquê, por causa dos passatempos, talvez, para participar, ou que por acaso passaram por lá e decidiram pôr não gosto, ou, eu já vos disse isto num vídeo anterior, eu gosto de pensar que eu tenho alguém com ódio de estimação contra mim, e eu com ódio de estimação contra essa pessoa, então nós andamos sempre sem picar-nos, não sei. Mas, sim, sim, sim. Porque inicialmente eu só tinha um não gosto nos meus vídeos, e eu pensava que era uma pessoa específica. E entretanto, os não gostos aumentaram. Mas isso tem apenas a ver com o crescimento do canal, e portanto, se me incomoda, não, nem por isso. Porque enquanto os gostos forem superiores aos não gostos, tudo bem. No dia em que a situação me dá de figura, então aí, minha amiga Neuza, tens de repensar alguma coisa. Portanto, até lá, tudo bem. Põe o não gosto à vontade, põe o não gosto à vontade, está lá. Não me vou pôr aqui a dizer que os não gostos têm que ser acompanhados de comentários. Felizmente, a minha pessoa e a minha opinião sobre o assunto mudaram radicalmente ao longo deste ano de YouTube. Se inicialmente eu achava, e era a primeira pessoa a dizer que os não gostos deviam ter um comentário à frente, hoje eu acho sinceramente que não. Epá, não gosta, não gosta, não tenho que perder tempo a justificar. Não. Não me importo. Põe o não gosto. Whatever. Para o lado que eu durmo melhor. Seis o que achas mais importante num vídeo? E para mim, o que é mais importante no vídeo é, primeiro, o conteúdo, segundo a pessoa. Porque se o conteúdo não me agradar, eu não vou assistir ao vídeo. E se a pessoa não me agradar, as probabilidades de eu assistir ao vídeo, mesmo que goste do conteúdo, são muito piríricas. Então, de facto, são estas duas coisas. O conteúdo e a pessoa. Se for uma pessoa com a qual eu tenho alguns problemas, é que eu estou-me a lembrar das respostas de outras pessoas, que falam na maneira de falar, na aparência da pessoa, na luz, no som. Não quero próprio... Estou-me a cagar um bocadinho para esses aspectos, sinceramente. Mas se eu não gostar da pessoa, se houver alguma coisa quando eu estou a ouvir a pessoa que me está a irritar profundamente, como eu sei que há pessoas que se irritam com aquilo que eu digo, mas se houver alguma coisa na pessoa, eu não vejo, não consigo. Portanto, para mim, são estas duas coisas. Conteúdo e pessoa que está por trás da câmara. Porque por trás da câmara? À frente da câmara. Neu, Zé! Desculpa, Zé, estás a filmar? Não está bem ninguém. Próxima pergunta é... Pergunta número 7. O que te faz subscrever um canal? O que me faz subscrever um canal? São as mesmas coisas da resposta anterior. É o conteúdo e é a pessoa que está por trás do canal. Não precisa acrescentar mais nada, pois não. Se o conteúdo for interessante, se for dinâmico, se for divertido, se me fizer sentir feliz, se me fizer distrair, tenho que me distrair, enfim. Pensando assim nos canais que eu tenho subscritos, é tudo maioritariamente booktube. Alguns de culinária, pouquíssimos de entretenimento, porque poucas coisas me deixam feliz para além de livros. Então, é isto. É exatamente a mesma resposta. Que a pergunta anterior. Eu sou tão aborrecida nesta tag. Que chatice. Para quem achava que ao responder a esta tag eu ia gerar polémica, enganaram-se... Lá, 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 lá. Pergunta número 8. Avalias e comentas sempre um vídeo das tuas subscrições? Então, eu avalio sempre. Sempre. Mas é mesmo sempre. Eu avalio sempre qualquer vídeo que veja das minhas subscrições. Sempre. Tenho milhantes vídeos em atraso porque vejo pouquíssimos por dia. Então, vão surgindo assim, gostos assim, aleatórios, já de vídeos há muito tempo porque estão todos atrasados. Mas eu meto sempre gosto nos vídeos que assisto. Geralmente, eu abro o vídeo e meto logo gosto antes de ver o conteúdo. Nem sempre comento porque convenhamos. Nem sempre há algo a dizer, certo? Nem sempre há algo a partilhar acerca daquilo que a pessoa nos estive a dizer naquele vídeo. Então, o gosto está sempre lá. A pessoa sabe que eu gostei. Sou capaz de falar com a pessoa. A parte, mas nos comentários nem sempre o faço. E não é por mal. É mesmo porque a maioria das vezes não há mesmo nada a acrescentar. Ou então, se houver, então comento. Gostava de comentar mais. É verdade. Mas acho que a avaliação é... Tão ou mais importante que o comentário. Porque a avaliação divulga mais o vídeo do que o comentário. Então. Pergunta número 9. Quando vês o número de subscritos crescer, muda algo em ti? Muda. Muda um bocadinho. Muda um bocadinho porque eu fico muito assustada. Com o blog. Vocês acharam que eu tenho um blog e então aqui o canal. Com o blog. Houve uma altura que me assustava um bocadinho o número de subscritores a aumentar. De subscritores não. De seguidores. Porque eu sentia uma responsabilidade maior na forma como publicava, como escrevia. É uma coisa um bocadinho mais séria. Então, senti essa responsabilidade hoje em dia já não tanto. Não que eu não esteja... Enfim, não que eu não querem saber do blog. Porque querem muito. É o meu espaço preferido nesta coisa toda dos livros. Mas já não me preocupa tanto quem segue. Porque lá está. Vai dar exatamente ao mesmo que eu referi há bocado. Quem segue e comenta, eu sei que gosta daquilo que eu faço. Então, não me preocupa tanto. Mas aqui no canal me preocupa-me um bocadinho. Porque, parecendo que não, nos canais estamos muito mais expostos do que num blog. Então, sem dúvida que me preocupa um bocadinho. Muda algo em mim. Faz então com que o sentido de responsabilidade aumenta. E com que eu sinta que tenho que dar mais, 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 mais. O que nem sempre é bom, convenhamos. Porque eu faço isto para me divertir. Para divertir os outros. Para divertir as pessoas que gostam de mim. Não faço isto por outro motivo qualquer. Então, às vezes, colocar esta pressão toda em cima de mim, que eu própria coloco, não é positivo. Mas, é claro que eu fico feliz quando vejo o número de subscritores aumentar. Porque, não que eu considere que estas pessoas todas que subscrevem gostam imenso de mim. Mas, quando nós pensamos no número de subscritores que temos. Não sei se vocês já fizeram este exercício. E começam a visualizá-los, sei lá, imaginem. No meu caso, quase 600 pessoas. Portanto, começam a visualizar 600 pessoas numa sala, por exemplo. E vocês em cima de um palcozinho. E 600 pessoas. E vocês, quando começam a pensar no número de pessoas. Acho que é quando nós pensamos, uau, 600 pessoas. Eu sei que o número de visualizações não corresponde ao número de seguidores que eu tenho. Mas, também não me incomoda. Porque, lá está, eu não vejo todos os vídeos de todos os canais que subscrevo. Portanto, deduzo que também não o façam comigo. Mas, sim, muda algo de entre mim. Passamos já à próxima pergunta. Senão, ficamos aqui a noite inteira. Pergunta 10. Eu não sei. Eu tenho ideia que esta tag foi criada por alguém da comunidade de beleza e moda. E, portanto, esta pergunta, se calhar, faz imenso sentido lá. Cá, não tanto. Mas, já alguma youtuber te desiludiu. E, acho piada, ao facto da pergunta estar colocada no feminino, já alguma youtuber te desiludiu. Ou seja, já alguma mulher desse lado te desiludiu e não um homem. Portanto, há aqui história. Há aqui história por trás, de certeza absoluta. Se já alguma youtuber me desiludiu, não. Não. Porquê que isso haveria de acontecer? A não ser que alguém fosse fazer um vídeo a falar mal de mim? Talvez. O que até agora ainda não aconteceu. Não. Ninguém me desiludiu. As youtubers das quais eu sou mais próxima são muito minhas amigas. Então, não. Não me desiludiram. E, se o fizessem, seria no campo pessoal e nunca no campo do YouTube. Isto não é para ser levado assim tão a sério. A sério. Não é. Portanto, não. Nunca ninguém me desiludiu. Há pessoas que, ao longo do tempo, eu vou perdendo algum interesse. Mas, isso não tem a ver com desilusão. Tem a ver com conteúdo. Com me cansar das pessoas. Mas, pergunta número 11. Como é que achas que deve ser uma youtuber? Outra vez, uma youtuber. Portanto, como é que eu acho, basicamente, que deve ser a pessoa desse lado? Olhem. Como é que vocês acham que eu devia ser? Respondam-me vocês a isso e, não sei, eu acho que estas perguntas estão tolinhas, meu Deus. Eu, sério. Eu não tinha noção de como é que esta tag era. Como é que achas que deve ser uma youtuber? Eu não sei. Cada pessoa é como é. E eu gosto de tantos canais, com tantas pessoas diferentes, que eu não posso dizer exatamente que eu gosto que uma pessoa seja divertida, extrovertida, muito dinâmica na maneira de falar. Porque a verdade é que eu sigo pessoas que são muito dinâmicas na maneira de falar. E outras que são um bocadinho mais contidas e mais tímidas e mais reflexivas e ponderadas. Pessoas que estudam muito bem aquilo que apresentam aos outros. E pessoas que, como eu, não estudam rigorosamente nada e sentam-se e improvisam. Portanto, como é que eu acho que uma youtuber deve ser acima de tudo ela própria? E se isso significar que é uma pessoa muito bem disposta, significa que é muito bem disposta? Significar que é uma peste? Então é uma peste e eu continuo a seguir por ser uma peste. Não há assim nada que eu ache que deva ser, que seja regra. Não há nada que eu ache que deva ser regra para além do ser tu própria. Esta resposta é um clichê, mas é de facto aquela que eu acho que faz mais sentido nisto tudo. Ser tu própria. E a coisa vai, a coisa flui. Pergunta número 12. A imagem de uma youtuber é importante? Se grava com ou sem maquilhagem, estatura física, etc, etc e tal? Não. Não acho a imagem de um youtuber importante. Acho muito estranho... Como é que eu ia dizer isto sem ofender pessoas? Eu não me importo se a pessoa que está desse lado está maquilhada. Eu não me importo se a pessoa desse lado está com pijama. Convenhamos, eu já gravei de pijama e não me sinto minimamente incomodada com isso porque os meus pijamas são bonitos. Eu não me importo que a pessoa que está desse lado seja gorda, magra, com sardas, com cabelo rapado, com piercings ou com tatuagens. Não é por causa disso, mais uma vez, que eu vou deixar de ver o vídeo da pessoa. Importo-me um bocadinho com o ambiente à volta da pessoa. Não gosto muito de vídeos que sejam com o cenário, ou seja, visualmente, muito... Com muita coisa, sabem? Que me distraia porque eu destraio-me com facilidade. Então, quer dizer, isto é um bocado hipócrita da minha parte a dizer porque eu fui um constante por trás. Então, o que acontece quando eu vejo vídeos de pessoas com o estante por trás é que, às vezes, eu distraio-me daquilo que a pessoa está a dizer e olho para o estante. E ponho... Tenho aquele livro, já li... E se a pessoa que estiver a filmar tiver um background, uma coisa muito caótica, muito caótica, mete-me um bocado de confusão. Faz-me confusão. Porque eu não consigo focar na pessoa e foco-me só no que está por trás. Portanto, acho que é a única coisa que me incomoda um bocadinho nas pessoas que estão desse lado. A gravar também como eu. E não tanto a maneira como a pessoa é. Não me incomoda minimamente a imagem da pessoa. Acho até que quanto mais naturais formos ou nos apresentarmos mais, não sei, pelo menos eu falo da minha parte, mas eu me consigo relacionar com quem está desse lado. E talvez aqui eu não me esteja a conseguir explicar bem. Não é por uma pessoa se maquiar que eu não me vou conseguir relacionar com ela, mas uma pessoa que eu acho que perde demasiado tempo com preparação disto tudo, ou está a tentar ganhar alguma coisa com isto, ou de facto dá, prioritiza as coisas de forma errada, porque pelo menos da minha parte eu não considero isso o mais importante. Incomoda-me ligeiramente a maneira de algumas pessoas falarem, não necessariamente sotaques, porque sotaques, enfim, são sotaques, mas às vezes há algumas manias, alguns tiques nas pessoas a falarem que me incomodam um bocado. Mas isso, mais uma vez, é defeito meu, não é defeito de quem está desse lado. E, portanto, não pode contar com esta questão das imagens. Moving on! Acho que já entenderam a imagem de uma youtuber não é importante para mim. Pergunta número 3. Isto é muito bom. Penso tão bem que esta tag foi criada por mulheres. Achas que o YouTube é uma comunidade ou está a tornar-se uma competição? Obviamente que o YouTube é uma competição. Lamento, eu acho que sou a única pessoa que está a dizer que o YouTube é uma competição. Até agora eu acho que toda a gente disse que era uma comunidade. Referindo-me ao booktube português, que é pequenino, acho que somos uma comunidade. Não acho que haja competição. Acho que há, sim, pessoas que se dão melhores com umas do que com outras e isso é perfeitamente natural. Criamos laços com aqueles que queremos e com aqueles que gostamos. Não vejo isso como uma competição. No entanto, o YouTube, em geral, eu vejo como uma competição e não como uma comunidade. Há sempre alguém a tentar ser melhor que outro. Sempre alguém a tentar pisar o outro e a passar por cima dos outros. Na nossa comunidade, em Portugal, ainda não vi isso acontecer. Então, não consigo ver a coisa como competição. Mas, mas, que nem tudo são rosas, não são. E sejamos honestos nestas coisas também. Porque não gostamos todos uns dos outros, não nos damos todos muito bem. E é assim, isto não é uma coisa má. Atenção, isto não é uma coisa má. É simplesmente como as coisas são. Portanto, mas sim, no fundo, acho que somos uma comunidade. Ajudamos uns aos outros, fazemos projetos, estamos juntos nisto e tal. E beca. Mas, há situações que eu acho que são um bocado desnecessárias. Então, dentro da própria comunidade. Mas eu não vou falar sobre isso, porque não me dizem respeito. Então, acho que pronto. Vamos, vamos, vamos seguir em frente. Já sabem a minha opinião, então. Acerca do Booktube, não acho que seja uma competição. Excepto algumas situações que acho que deviam ter sido evitadas. Moving on! No Youtube, para mim, é uma competição. Sim, é uma competição. Ponto 14. Porquê que achas que as pessoas assistem aos teus vídeos? Não sei. Não sei. E falei sobre isto também no último vídeo que gravei. Eu não sei o que é que faz alguém subscrever o canal. Eu não sei o que é que faz alguém decidir. Olha a Neuza, pôs um vídeo, vou ver. Não sei. Portanto, vocês que estão desse lado e que subscrevem o canal, digam-me então nos comentários porquê que o fizeram. E porquê que assistem aos vídeos. Porque, de facto, eu não sei. Eu poderia ficar aqui sentada a dizer que acho que é por causa disto ou por causa daquilo. E na realidade não seria nem sobre uma coisa nem sobre outra. Então, não sei. Certamente, alguém pode desejar que eu faça strip num vídeo. Who knows? Eu sou maluca. Portanto, pode acontecer. Tendo que o primeiro vídeo do canal foi o tag nas tuas calças, alguém pode ter subscrito o canal nessa altura a pensar, esta gaja é doida, vai armar um strip alguns para aqui no futuro, no meio de uma tag do Harry Potter e um livro qualquer. Vai sair por aqui alguma canilhice. Alguém pode ter pensado nisso? Eu não sei. Eu não sei porquê que as pessoas assistem aos vídeos, porquê que gostam ou porquê que não gostam. Não me interessa saber porquê que não gostam. Por convenhamos, eu conheço muito bem. Portanto, eu sei que é que eu não gosto em mim. Calculo que sejam as mesmas coisas que as pessoas não gostam em mim. Mas, digam-me vocês então nos comentários porquê que subscrevem e porquê que gostam. Se gostam, porquê que veem os vídeos. Ficam. Ficam fáceis. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Todos os dias me questiono. Porquê? E a seguir as próximas questões são um bocado tatós. Que é... Ai, eu sou tão má. Que horror. Liberta a Slytherin que há em ti, Neusa. Estás a levar isto muito à letra. O que achaste desta tag? No fundo, é óbvio que foi uma tag criada por uma mulher com alguns problemas com algumas pessoas porque as perguntas estão todas colocadas no feminino. Uma youtuber, uma youtuber, uma youtuber. Portanto, cheira-me cá aqui a história. Gostava de saber qual é a história por trás disto. O que te levou a responder a esta tag? É mais uma tag. Que eu queria responder. É só mais uma. Há muitas. Eu tenho muitos vídeos que quero gravar. Esta estava na lista. Calhou. Ser hoje. E a última é quem é que eu nomeei para responder a esta tag. E então, eu vou nomear as minhas companheiras do costume. A Catarina, do Páginas Encadernadas. E a Gemana Jojó, do Devanejo da Jojó. Porque acho que ainda não responderam a esta tag. Então, por favor. Eu quero muito saber o que é que vocês acham das avaliações no YouTube, dos não gostos e dos gostos. Por favor. Preciso de saber. Acho que ainda não falámos sobre isto. Não, mentira. Já falámos sobre isto. Portanto, eu sei muito bem o que é que vocês acham. Então, mas vá. É a Jojó e a Cata. E quem mais quiser responder, pode responder. Eu vou ver o vídeo. É tudo por hoje. É esta tag toda a verdade sobre o YouTube. Peço outra vez desculpa pela falta de tato. Talvez não algumas questões. Pela falta de preparação. Mas eu nunca preparo estas coisas. É sempre tudo na base do improviso. Se calhar é um defeito aqui do canal. Mas, enquanto eu não o vir como um defeito, não vou mudar. Portanto, enfim. Não se esqueçam de dizerem aí em baixo. Então, respondam-me, então, à questão da tag. Porquê que vocês assistem aos meus vídeos? Eu não sei. Eu gostava de saber. Nunca ninguém disse porquê. Então, por favor. Façam-me esse favor. E digam-me porquê que vocês assistem aos meus vídeos. Sim. E falamos depois nos comentários. Até a próxima vídeo do meu Folhas, que será gravado. Tchau.